Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos navegar em um mar de flores. Esta é a linda praia de Maresias. E nós vamos navegar neste mar, para a Ilha das Flores, vamos conhecer as Orquídeas Dendoblion. O mar hoje está com uma massa polar, não dá para ver o horizonte positivamente, mas nós vamos navegar por este oceano de flores. Já estamos se aproximando da primavera. Este aqui, é um belíssimo tipo de Dracena, a saber seu nome. Olha pessoal, esta daqui é a bananeira de jardim, banana de jardim, veja só que lindo. Não podemos deixar passar despercebido. Chegamos à Ilha das Orquídeas Dendoblion, veja só que maravilha. Bom, explicando para vocês, repetindo todos os anos, é a mesma coisa, tá certo? Mas o importante de tudo isto é que, a cada ano de vida, nós estamos presentes a estas maravilhas da natureza. Eu já tenho vídeo mostrando estas Orquídeas, o ano passado. E aqui eu estou mostrando novamente para vocês, para vocês verem como isto daqui é maravilhoso. É um grande espécie de Orquídeas, aqui no tronco das Palmeiras, tá certo? Uma maravilha. Pessoal, vamos dar uma olhada agora no segundo pé de Orquídeas. Este aqui é o segundo pé de Orquídeas Dendoblion. Então, ele é bem menor do que o primeiro que eu mostrei, tá ok? Também está no tronco de uma palmeira. E aqui, junto ao pé de Orquídeas, nós temos aqui, estas Bromélias Mirim, tá certo? Que agora, na época do ano, não estão floradas. Florar, elas vão florar em breve. E este aqui, é um pé de flores de Natal. Vocês conhecem as flores de Natal, que a gente coloca dentro de um vaso. Inclusive, eu tenho vaso com elas, né? Só não gravo. E aqui, este pé já é grande, viu pessoal? Este pé aqui, ele tem mais ou menos 1,20m de altura, até chegar ao chão. Mas aqui, eu estou mostrando as flores para vocês. Não podemos também, deixar que estas relíquias passe despercebido. Este pé de agave, é muito lindo. Portanto, eu não posso também, deixar que ele fique escondido. Vocês viram que maravilha de pé de agave? Gente, muito legal. Vamos dar uma olhada no terceiro pé de Orquídeas Dendoblion. E este aqui, é o terceiro pé de Orquídeas Dendoblion. Olha só que maravilha. Ele começa aqui no tronco da palmeira. Daí, ele vai subindo. Olha só que maravilha. Está certo? Ele é o terceiro pé. Bom, paramos aqui com as Dendoblion. Porque eu vou mostrar outros tipos de Orquídeas para vocês. E também vou mostrar rosa. Mas, vamos colocar aqui um pouquinho de Lírio da Paz. Branco, né? Para que realce junto as demais flores. Já que se trata de flores. Um pouquinho de Lírio da Paz. Muito lindo, pessoal. E aqui tem bastante. É um grande canteiro. Não podemos deixar de fora o nosso açafrão vermelho. Que também tem uma flor muito maravilhosa. Está ok? Aqui também eu peço desculpa a vocês. Por causa que as minhas imagens são fechadas. Eu não abro totalmente as imagens. Porque aqui eu não estou mostrando ostentação. E sim, flores. Para nós conhecer. Mas, aqui nós também temos um lindo pé de Ericônia. Está certo? Este daqui é a Ericônia. Os que tem Ericônia e ainda não sabem o nome. Aqui está. Ericônia. Uma linda flor aqui da nossa mata atlântica. E falando de açafrão vermelho. Também aqui está o açafrão rosa. Um pouquinho difícil de você encontrar açafrão rosa. Viu, pessoal? Mas procurando com carinho. Vocês vão encontrar. Veja esta linda rosa púrpura. Que também faz parte do nosso arquivo. E esta daqui é a rosa meteoro. Olha só que maravilha. Você conhece rosa meteoro? É esta daqui. Bonita toda. Viu, pessoal? E esta é a rosa meteoro branca. Vocês gostaram? Esta daqui é a branca. Ok? E estas daqui são as Orquídeas Faleanópolis. Pessoal, veja só que linda. Esta é roxa. Está certo? Esta daqui é branca. Com pigmentos roxo. Esta daqui é uma cor mais escura. Esta amarela. E esta é branca. E esta aqui é a amarelinice. Ela é nativa daqui da nossa praia. Está certo, pessoal? Aqui está ocupando mais o espaço. Junto com as demais orquídeas. Ok, pessoal. Aqui eu vou encerrar este vídeo. Desejando para vocês um bom dia. E até o próximo vídeo. Não é? E daí, ó. Dá um like para este mar de flores. O próximo vídeo vai ser o quarto episódio sobre Sica Revoluta. Até o próximo vídeo.